Perdigão, a gente não quer te comprometer daqui a pouquinho com um amigo, mas eu tenho que te perguntar isso. O que que tu achou da declaração do Edinho lá em 2016 que disse que o Grêmio de 2016 era muito superior ao Inter de 2006? Isso aí foi um equívoco que eu não cometeria porque eu não iria jogar no Grêmio. Minha história é no Inter, então eu já não cometeria, mas é complicado, a gente sabe, nós que somos mais chegados dele, conversamos com ele e foi uma situação que na época, se eu não me engano, o presidente colocou para ele, se ele falasse isso, o presidente já veio com o contrato batido mais de dois anos de contrato e acabou defendendo o lado dele. Eu acho que o torcedor tem que ficar, tem que entender que na vida da gente só os títulos e cavar com a faixa no mercado não vai encher barriga dentro da gente não, entendeu? Então, a gente entende que foi uma coisa que de repente eu não podia falar, mas acabou falando e a gente cobrou isso dele também, que a gente é mais próximo, ele falou, poxa, foi isso que aconteceu, sabe? Mas eu tenho certeza que a torcida vai entender, porque aquilo que ele faz parte da história do Esporte Clube Nacional, ele foi um cara que foi da base, foi o Riundo e acabou ganhando o maior título do Inter, junto, ajudou a gente a ganhar também. Eu tenho certeza que em qualquer hora ele vai, de repente, ser de mim, pedir desculpa ao torcedor, e a gente espera que o torcedor entenda também que somos seres humanos e no calor da situação, às vezes você fala besteira e faz besteira, entendeu? E nessa situação aí a situação era bem, vamos dizer, bem encheada, se não me engano. Então, eu acabo falando, mas ele se arrepende, ele fala com a gente que se arrepende, e uma hora ou outra, de repente, ele vai chegar ao público, vai pedir, de repente, uma desculpa à torcida do Colorado, até porque ele é um patrimônio, eu vejo, do Esporte Clube Nacional, e a torcida fica chateada, lógico. Mas vai entender, com certeza, de repente, um dia que você vence desculpar a pública aí.